Oi! Então, gente, bom dia! Hoje, uma sexta-feira, nós vamos agora, dia 22, com a nossa aula de matemática. O que nós estudamos nessa semana? Cálculos envolvendo subtração, subtração simples e com reagrupamento. Então, nós vamos agora resolver probleminhas matemáticos com esses cálculos, envolvendo esses cálculos. Vamos resolver o primeiro aqui? Numa escola há 248 alunos. Então, vamos lá. 248 alunos, sendo que 124 são meninas. 124 são meninas. Ele quer saber quantos meninos estudam nessa escola. Ou, tudo, todos os alunos, 248. 124 são meninas. Para saber quantos são os meninos, eu tiro as meninas e o que sobrar é a quantidade de meninos. Então, vamos lá. 8 menos 4, 4. 4 menos 2, 2. E 2 menos 1, 1. Então, o resultado, 124 meninos também. Olha só, vocês vão levar para casa essa folhinha que vocês vão resolver probleminhas envolvendo cálculos de subtração. Subtração simples e também com reagrupamento, ok? Tchau, tchau! Até a próxima!